O Superior Tribunal de Justiça determinou que uma mulher que cancelou o compromisso de compra e venda de um imóvel indeniza em parte a construtora. A promessa de compra e venda é um contrato de garantia de que a escritura será passada ao comprador quando ele pagar todo o valor do imóvel. Se houver algum problema com o negócio, como por exemplo desistência ou atraso na entrega do imóvel, o comprador terá que indenizar o vendedor e vice-versa. No Mato Grosso do Sul, uma mulher não pôde continuar pagando as prestações do imóvel e conseguiu na Justiça do Estado que a construtora devolvesse o que ela já havia pago, com juros e correção monetária. A empresa recorreu e o caso veio parar aqui no STJ. O tribunal reconhece que quando não consegue continuar pagando as prestações do imóvel, o comprador tem o direito de desistir do negócio e ter de volta parte do dinheiro, mas não o valor total. Isso porque, no entendimento dos ministros do STJ, a construtora pode ficar com uma parte menor do dinheiro para pagar o que o mercado chama de taxas de administração. Esse advogado informa que, de acordo com o entendimento da Justiça, esse percentual não deve ser maior do que 25% do que já foi pago. Ele lembra também que se o comprador desistir do imóvel por causa de atraso na entrega da obra, a construtora não tem direito a receber nada. Isso é muito importante frisar. Quando a construtora dá causa a essa rescisão, ou seja, quando a construtora atrasou, por exemplo, a entrega do imóvel, o comprador pode pedir a desistência do contrato, rescindir o contrato, por culpa da construtora. Nesse caso, a construtora não vai poder reter nenhum valor. Ao contrário, vai ter que indenizar o valor equivalente ao aluguel também, enquanto durar esse atraso. Segundo a Construção Civil, no primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 30% na desistência de contratos de compra e venda de imóveis novos, em relação ao mesmo período do ano passado. Romildo comprou um imóvel na planta e tenta, na Justiça, um acordo com a construtora, porque não conseguiu mais pagar as prestações. O imóvel foi comprado na época do lançamento, na planta, no valor de R$ 185 mil. Hoje ele está me custando R$ 236 mil, devido a todas essas correções. E a construtora, que me vendeu pelo R$ 185 mil na planta, há quatro anos atrás, hoje oferece o mesmo imóvel por R$ 165 mil. Me causando um prejuízo enorme, devido a essas correções e o preço que é praticado hoje, muito menor do que o que era praticado no lançamento do imóvel. Esse outro advogado, também especialista em direito imobiliário, alerta. Devido a alguns fatores, como a crise econômica, o comprador deve fugir do imóvel na planta. Hoje é aconselhável adquirir um imóvel já pronto, já adquirido, com habits e averbado habits. É importante esse detalhe, porque se não houver a averbação do habits, não se consegue financiar o imóvel. Então, você comprando um imóvel pronto, você consegue financiar, você sabe qual é a taxa de juros que você vai pagar, você sabe qual o valor de mercado hoje e você sabe se sua renda compõe aquele imóvel, se você vai conseguir financiar pela sua renda.